O futebol brasileiro e a torcida brasileira estamos todos tristes, afinal de contas a derrota para a Bélgica por 2 a 1 faz com que o Brasil já está de malas prontas de volta para o nosso país. Está aqui o Nilson Moraes, dono, proprietário do Museu Itinerante do Futebol, que ficará aqui na Praça São Januário até o final da competição. Até o dia 15, né? Até o dia 15. É, no Fórum da Cultura aqui em Ubar. Nilson. Pela primeira vez, né? Eu vi nas redes sociais que você está feliz com a oportunidade que teve de expor aqui. Claro, claro, oportunidade fantástica dessa nova administração, né? O doutor Edson, o Vinícius, o Beto, né? Eu já não canso de repetir isso. O Wesley, esse cenógrafo que fez essa cenografia brilhante. O que nós tentamos passar aqui é justamente isso que o brasileiro está precisando. De resgatar essa autoestima, entendeu? Com a camisa da seleção brasileira. E acho que a seleção hoje ficou devendo, né? Ficou devendo e quando assustou já estava 2x0. Neymar ficou devendo, o time todo ficou devendo, o Felipe Coutinho ficou devendo. Quem sobrou nos cinco jogos da seleção brasileira foi o zagueiro Thiago Silva. Sem dúvida. Para mim, o melhor jogador, jogador mais equilibrado, tranquilo. O Thiago não apavorou em hora nenhuma. Hoje teve um chutão que ele dominou no peito e saiu jogando. Para mim, é o maior zagueiro da Copa. E para mim, é um dos maiores zagueiros do mundo. Sem dúvida nenhuma. Você está entendendo? Eu pedi para ficar nessa posição aqui. O Felipe está mostrando aqui. Esse que foi o capitão reprovado em nove ou oito oportunidades. Na nona vez é que alguém olhou para o Cafu e falou assim, menino, vem cá. Vamos tentar novamente. Ele não desistiu do sonho de jogar futebol e foi o capitão do Penta. É. Olha, o futebol, ele tem essa máxima, né? Tem quantos jogadores que foram brilhantes e não conseguiram ser campeões do mundo. Para ser campeão do mundo tem que ter algo mais. Eu sempre falo isso, né? Você vê, eu falo, o Dunga foi um cara que deu a volta por cima em 90, né? Foi taxado como a era Dunga. E o Cafu foi um cara que tentou vários times. Só no Atlético foi duas vezes. Ele passou por oito peneiras, né? E você vê que é isso que a gente está precisando. De resgatar e aproximar esses ídolos, que são verdadeiros ídolos, desses meninos, dessa juventude, que está tão, assim, desacreditada num país, né? Que a gente vive aí do jeito que está. Ninguém acredita mais em nada. Mas eu acredito muito no país e acredito que a gente deva dar a volta por cima. E não vai ser uma Copa do Mundo que o Brasil perdeu, né? Que vai mudar o sentido disso. No dia 7, temos uma grande oportunidade de mudar tudo isso que está aí, que são as eleições. Agora vamos pôr o pé no chão, né? E muitas pessoas acham que eu sou um cara só ligado ao futebol. Eles estão totalmente enganados, né? E a gente... Eu torço para que ganhe um presidente que realmente se preocupe com esse país, né? Com essa educação nossa que está tão defragada, com essa violência que o Brasil passa, que nós estamos assustando os turistas, né? Você vê lá na Rússia, que é um país fechado, com Vladimir Putin, lá não aconteceu nada. Teve amigos meus que foram para lá, né? O Fabiano Fuzaro, o Renatinho. Você vê que os caras chegam falando maravilhas da Rússia. Por que o Brasil não pode acabar com essa violência? Acho que só depende da gente. E a mudança tem que começar com a gente. Estou aqui com o museu aberto para receber todas as escolas, para contar as histórias de verdadeiros ídolos que nós tivemos. Porque esses são os verdadeiros ídolos do futebol mundial. E é isso aí. E vamos partir para uma próxima. Obrigado, Nilson. Dunga, eu quero dizer para você que eu sempre fui um eterno defensor da era Dunga. Acho que o Dunga foi importantíssimo para o futebol brasileiro. Foi importantíssimo para as conquistas do futebol brasileiro. Não estou nem discutindo aqui a questão do Dunga técnico. Mas o Dunga jogador de futebol. Mas o Dunga atleta. Atleta, eu tiro o meu chapéu para você, Dunga. Sobrei, vou só querendo, sem querer te interromper. Você pega os capitães do Brasil, o Bellini, um homem íntegro. Você pega o capitão de 62, o Mauro. Aí você pega o Carlos Alberto. Você pega o Dunga e o Cafu. Todos com histórias de vida sofrida. Histórias de vidas de homens vencedores e de grandes homens. Você encerrou brilhantemente falando do Dunga. Porque é isso que importa. Você está entendendo? A gente tem que ser campeão não é só no futebol, na vida. E o centroavante do Tite, Gabriel Jesus, conseguiu marcar menos gols do que o Thiago Silva. E muito menos do que o atacante Fred, que muitos brasileiros pegaram no pé dele na Copa Passada.